Demorou, então já era Essa ideia é de ficar sentado na fila de espera Esperando pra sair, querendo se divertir Se troca fica pronto, o fatal tá passando aí Bota um óculos babadeiro, uma selfie no espelho Me marca no Instagram que lá eu tenho o mundo inteiro Já me achou? Empinou? Então jogue e vem Que esse ritmo é quente, quando toca vem na mente geral faz Faz assim, dança assim, quebra assim, vai 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 Demorou, então já era Essa ideia é de ficar sentado na fila Esperando pra sair, querendo se divertir Se troca fica pronto, o fatal tá passando aí Bota um óculos babadeiro, uma selfie no espelho Me marca no Instagram que lá eu tenho o mundo inteiro Já me achou? Empinou? Então jogue e vem Que esse ritmo é quente, quando toca vem na mente geral faz Faz assim, dança assim, quebra assim, vai 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 Música Transcrição e Legendas Pedro Negri